O que é que ele fala? Havendo número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente sessão às 7 horas e 29 minutos. Solicito por gentileza ao vereador Milton Romã, do PHS, que faça a leitura de um versículo bíblico de acordo com o regimento da casa. O que é que ele fala? Para sempre seja louvado. Primeira parte, expediente, horário 19 horas e 29 minutos. Sessão ordinária 57, ata 69. Leitura e discussão da ata. Senhor secretário, por gentileza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Público presente. Público que nos assiste em casa pela internet. Ata 067, barra 2017. 56ª sessão ordinária, 21 de nove de 2017, segundo período, primeiro ano da legislatura. Presidente, vereador Odaí José Ferreira. Secretário, vereador Nilton César de Almeida. Vereadores presentes, conforme registro em livro próprio. Primeira parte, expediente, horário 19h30. Item 1, leitura e discussão das atas. Atas 065 e 066, barra 2017, aprovadas por unanimidade. Item 2, leitura da correspondência e comunicações. Comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, liberação de recursos financeiros para alimentação escolar para o município de Barbacena, com valores diferenciados. Ensino fundamental, quilombola, creche, eja, pré-escola e AEE. Projetos protocolados na casa. Projeto de lei nº 110, barra 2017, da nova redação ao artigo 133, inciso 14º. Da lei municipal nº 3.245, de 13 de dezembro de 1995. E da outras providências. Autoria, vereadora Joana Bias Fortes. Projeto de lei nº 111, barra 2017, denomina Rua Jacob Salgado. Autoria, executivo, segunda parte, ordem do dia, horário 19h48, discussão e votação de projetos. Veto e discussão, votação única. Veto parcial, projeto de lei nº 070, barra 2017, regulamenta as hipóteses de contratação temporária para atender as necessidades de excepcional interesse público no âmbito do Poder Executivo do município de Barbacena. Autoria, executivo, prazo vencido. Em 30 de dezembro de 2017, voto contrário da Comissão Especial. Com a palavra, para discutir, o vereador Tiago Martins, do PT, disse que gostaria de fazer uma leitura do que foi repassado pelo Ministério Público na tarde de hoje. E afirmou que, em relação ao artigo 3º, é que o prazo máximo para a contratação temporária é requisito constitucional para a regulamentação desse instituto. E fez a leitura do texto do Ministério Público. E solicitou que todos os vereadores o acompanhassem na derrubada do veto. Com a palavra, o vereador Amarilho, do PSC, disse não ter dúvidas de que a intenção dos vereadores Tiago e José Jorge foi colaborar e contribuir para a melhoria do projeto. Contudo, precisam se ater a outros detalhes de suma importância, mas que ele não gostaria de se alongar muito. Haja vista já ter ocorrido longa discussão sobre o assunto anteriormente. Apenas gostaria de lembrar aos vereadores que o prefeito já está amparado pelas leis 2.135 e 2.136 de 1996. Quanto aos requisitos mínimos no que tange a essa seleção, se vier a acontecer, e ele acredita que irá acontecer, também já está contemplado pelo artigo 37 da Constituição Federal. Com a palavra, o vereador José Jorge, do PDT, aproveitou para também manifestar seus sentimentos de pesar pelo falecimento da mãe do Murilo. Prosseguindo, disse ter recebido uma ligação do procurador da prefeitura, doutor Tiago, solicitando que ele votasse pela manutenção do veto de forma favorável, pois estaria garantindo a sua emenda no projeto. E ele disse que tomasse cuidado com isso, mas ele o garantiu assim, e ele irá caminhar favorável ao veto do Executivo. Com a palavra para discutir, o vereador Carlos Dudo, PMDB, disse estranhar a fala do vereador que o antecedeu, pois se mantiverem o veto, não haverá como manter a emenda feita no projeto. Para ele, isso é bastante incoerente. E lembrou aos vereadores que na última reunião que tiveram com o Ministério Público, conversando com o promotor sobre este projeto, com a presença do secretário e do prefeito, percebeu que o projeto tinha problemas e, por essa razão, as emendas foram feitas. Com a palavra para discutir, o vereador Everton Horta, do PMDB, disse não estar confortável para tomar uma decisão a respeito do veto e, por isso, irá pedir vistas. E irá ao Ministério Público amanhã para conversar com o promotor e depois tomar uma decisão a respeito do seu voto. E lembrou que todos os vereadores participaram da reunião e as emendas foram elaboradas a partir desta reunião. Inclusive, o procurador Tiago estava presente. Então, como dito anteriormente, ele adotará uma postura diferente e já antecipa o seu pedido de vistas, porque ele quer maiores informações. Encerrada a discussão do projeto, foram solicitadas vistas pelo vereador Everton Horta Jr., vistas concedidas ao vereador Everton Horta pelo senhor presidente. Então, o projeto, com prazo vencido, ante ao pedido de vista e cumprindo o que determina o regimento interno, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 20 horas e 8 minutos. Eu, Daniela de Paula Almeida Duarte, redatora de atas em exercício, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelo senhor secretário. Presidente, vereador Odaí José Ferreira, rede, secretário, vereador Nilton César de Almeida, PSB. Em discussão, a ata sessenta e sete barra dois mil e dezessete. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, queiram permanecer assentados. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário. Leitura de correspondência e comunicações. Correspondência do dia 26 de nove de 2017. Convite da Liga dos Homens do Trabalho, convidando para a inauguração do Jardim Social, dia 30 de setembro, às 15 horas, local Liga dos Homens do Trabalho, rua General Osório, número 31, bairro São Geraldo. Lançamento do primeiro concurso literário da primavera. Cópia para todos os vereadores. Ofício número 068, barra 2017, gabinete da vereadora Vânia Castro. Justificando a ausência da reunião de hoje. Justificativa. Participando do curso. O papel da Câmara no plano diretor na cidade de Belo Horizonte. São só essas correspondências hoje, senhor presidente. Eu só queria esclarecer a casa que amanhã nós vamos ter a sequência do PPA participativo na Escola Municipal Professora Iaia Moreira, às sete da noite. Das sete às nove da noite. Então, fica aqui de antemão o convite para as lideranças comunitárias, moradores, pessoas interessadas para estarem às sete da noite na Escola Iaia Moreira, para que nós possamos estar aí anotando, acompanhando as demandas daquela região, que vai englobar aí os bairros que integram ali a paróquia da Penha. Nova Cidade, Nova Suíça, Ipanema, Penha, Caixaras, Vilela, Centro Social, Boa Vista, Botafogo e o bairro Andaraí e também o bairro Passarinhos. Então, amanhã, às sete da noite, na Escola Municipal Professora Iaia Moreira. Senhor secretário, apresentação de proposições. Apresentação de proposições, senhor presidente. Vereador Amarilho Andrade, PSC. Boa noite, senhor presidente, ilustres membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos honram com suas presenças e amigos que nos acompanham de suas casas por intermédio da BQTV. Senhor presidente, nós estamos trazendo aqui hoje um requerimento para que vossa excelência examine oportunamente, submeta ao exame dos senhores vereadores e vereadoras do plenário desta casa, nos seguintes dizeres. O vereador que o presidente subscreve na forma regimental após ouvir o plenário e requerer a vossa excelência, em caráter de urgência, nomear uma comissão especial para que no prazo de 90 dias venha visitar a Copasa no intuito de verificar o que está acontecendo com os seguidos cortes de água e também analisar a revisão de distribuição da água e discutir sobre a tarifa da mesma. E se o município deve fazer a rescisão do contrato da região noroeste. Sala das sessões, vereadora Maria Augusta Andrade. No momento, senhor presidente, que o SAS está aí saneado, graças a um trabalho que o senhor prefeito deixou, hoje tem a continuidade das pessoas que para lá ele nomeou, talvez seria um momento oportuno de nós reconquistarmos de novo este patrimônio que é dos barbacenenses e que naquele momento o vereador Martim, o prefeito Martim Andrada, dado as dificuldades financeiras, teve que fazer aquele convênio com a Copasa ou entregar durante 20 anos para a exploração da Copasa. Quem sabe o município neste instante, neste momento, ou a curto prazo, tem condição de trazê-lo de novo para o patrimônio de todos os barbacenenses. Então é uma matéria realmente delicada, mas que é alçada desta casa. Até porque aquele projeto só se viabilizou depois de uma enorme luta dentro desta Câmara, que a mesma tornou-se uma realidade. Então, submetam os senhores vereadores para que examinem esta matéria. Sr. Presidente, pela ordem, por gentileza. Pela ordem, vereadora Marílio Andrade, do PSC. Serei breve, Srs. Vereadores. Primeiramente, Srs. Vereadores, Sr. Presidente, público presente, nós iremos realizar, no próximo dia 28, quinta-feira, uma Assembleia Geral do Núcleo de Voluntário de Combate ao Câncer, do Hospital Mário Pena. E queríamos convidar os senhores vereadores, a partir das 14 horas, nós lá estaremos recebendo os conselheiros em torno de 70, inclusive alguns desembargadores, pessoas ligadas ao Ministério Público, e às 3h30, Sr. Presidente, o Padre Eudes, que é fundador do Núcleo, nosso conselheiro fundador, estará dando, abençoando lá, uma imagem belíssima que nós ganhamos do Dr. Felipe, uma imagem que está na primeira recepção daquela obra, e, além disto, além de benzer a imagem, como ele irá fazê-lo, ele irá também dar uma benção naquelas instalações. Então, os senhores vereadores, os barbacenenses, todos são convidados, se quiserem conhecer aquela obra, e tomarem um café juntamente conosco. O Padre Eudes estará acompanhado do diácono Carlindo, que também é conselheiro do Núcleo. Outra informação relevante, Sr. Presidente, que nós queremos passar à casa, recebemos um e-mail da Sangloban, esta empresa que está há 380 anos no mundo. São poucas que conseguiram durar 380 anos, não é, Sr. Presidente? E há 80 anos no Brasil, terá, Srs. Vereadores e Vereadoras, a alegria de recebê-los no próximo dia 25 do 10, a partir das 14 horas, juntamente com o diretor-geral da empresa. O Dr. Witter vai estar aqui no Brasil, ele comanda essa empresa em vários países, mas ele estará nesse dia especificamente para receber todos os vereadores e vereadoras. Então, foi uma solicitação já feita por esta casa por mais de uma vez, e eles terão muita alegria de receber-nos, tomarmos um café, mostrar as instalações e tirar toda e qualquer dúvida que, porventura, tenhamos no que concerne aquela empresa. E, finalmente, Sr. Presidente, dizer da nossa alegria também, hoje nós recebemos aqui uma equipe de Belo Horizonte, do Sr. Secretário de Estado da Saúde, que designou que é a que viesse, que visitou não só o Núcleo de Combate ao Câncer, visitou também o Hospital Ibiapaba, mas, no caso específico, o nosso. Estiveram lá durante muito tempo conosco, tomaram um café conosco, visitaram as instalações e saíram daqui muito entusiasmados, Sr. Presidente, com esta obra que não é minha, não é do senhor, é de todos os barbacenenses, é de todos os mineiros, e que só tem um objetivo, Srs. Vereadores e Vereadoras, e público que nos ouve, só tem um objetivo, ajudar aqueles que estão enfrentando um câncer ou aqueles que, porventura, irão passar por esta terrível doença. Não temos outro propósito. Estamos abertos para somar com qualquer instituição. O nosso desejo é um só, Sr. Presidente. Esperamos que Deus nos dê vida e saúde para vermos aquela obra funcionando. E, apesar de todas as críticas, que é natural, a gente entende, todos nós gostaríamos que aquela obra já estivesse a todo vapor, ela está avançando, viu, Sr. Presidente? Estamos aí numa luta grande para obter alguns equipamentos, mas tivemos com o senador Anastasia na segunda-feira, retornamos na terça, na quarta-feira já recebemos no nosso gabinete um e-mail pedindo os valores dos equipamentos, o que fizemos retornando para Brasília hoje, os equipamentos que lá necessitamos. Então, meu caro Zé Newton, meu caro Milton Romain, nós estamos bastante otimistas. achamos que aquela obra vai ser uma obra que vai ser uma realidade e que vai, sem dúvida, entrar no contexto da saúde de nossa querida Bavacena. Sr. Presidente, muito obrigado, V. Exª. Muito obrigado, vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Apresentação de proposições. Vereador Carlos Augusto do Nascimento, PMDB. Boa noite, Sr. Presidente, que em cumprimento os colegas da mesa, os nobres vereadores, o público que presente, o público que nos assiste de casa. Bom, requerimento 068-2017, que eu, ao senhor prefeito, para que o mesmo, nomeie os 14 agentes aprovados no último concurso, bem como os 12 agentes classificados, para que os mesmos passem a fazer parte do quadro dos servidores da Guarda Municipal. Nós tivemos em conversa com alguns agentes da Guarda Municipal, preocupados com o efetivo da Guarda aqui no município, sobretudo com as atribuições que hoje a Guarda Municipal tem pela legislação federal. Esse requerimento, alguns colegas já encaminharam também, já mandaram o ofício, mas nós precisamos reforçar esse pedido junto ao Executivo, porque nós precisamos fortalecer a segurança pública aqui no nosso município. Requerimento 069-2017, ao senhor prefeito, para que informe essa casa o motivo da demissão das oito auxiliares de farmácia que exerciam as atividades nos postos de saúde. Este requerimento também é que nós fomos procurados por alguns auxiliares de farmácia que foram demitidos, para que se contrate, coloque no lugar o pessoal que passou no concurso, mas o pessoal foi aprovado na função de auxiliar administrativo. Então nós estamos um pouco preocupados como que vai se dar isso. O auxiliar administrativo exercendo a função de um auxiliar de farmácia. Por isso nós estamos encaminhando esse requerimento aqui, bem minucioso, com uma série de perguntas aqui, para que o secretário de saúde possa nos responder, e assim a gente dá uma resposta para a população que também está preocupada com o atendimento nos postos. Muito obrigado. Apresentação de proposições. Vereador Everton Horta Jr., PMDB. Sr. Presidente, boa noite. O senhor me permite fazer daqui? Permitir deferir a solicitação de vossa excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vem apresentar essa casa aqui, a indicação número 858, onde eu solicito que encaminhe a mesma ao senhor prefeito para que envie essa mensagem à casa acompanhada de projeto de lei com denominação de José Quilça, a rua conhecida como Antigo Córrego das Pombas, Santo Antônio. Indicação número 832, eu envio ao senhor prefeito também da mesma forma, solicitando que seja denominada rua Armando Quilson, no loteamento Campo Belo, próximo ao bairro Monte Mário. Indicação número 863, solicito informações sobre as providências que vêm sendo adotadas para regularização da erosão existente no córrego da Rua Bahia, onde esse córrego, essa erosão já está há bastante tempo, Sr. Presidente. Indicação número 860, solicitando a verificação de possibilidade da readequação e sincronização dos semáforos existentes na Praça dos Antradas. Indicação número 862, solicita para a verificação da possibilitação de colocação de faixa de pedestres próximo ao cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Praça Adriano de Oliveira. Indicação 8.000, se eu não me engano, deve ser 864, isso, 864, solicito verificar a possibilidade de readequação e sincronização de semáforos existentes também nas proximidades da Praça dos Andradas na parte de cima. E agora, Sr. Presidente, a indicação de número 831, onde eu solicito ao senhor prefeito que tome conhecimento, para tomar conhecimento da cartilha da cartilha de autoria do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Essa cartilha, Sr. Presidente, ela discorre acerca da lei da transparência e regulamentação da lei anticorrupção para que o próprio município possa adotar esse posicionamento de ficha limpa aqui no município. eu vejo, Sr. Presidente, que foi até colocado aqui, protocolado aqui na nossa Câmara, uma lei semelhante a essa, eu creio que vai ser, vai caminhar juntamente com esse pedido meu, porque é necessário que essa lei de ficha limpa do município venha acontecer, venha para a nossa Casa Legislativa para podermos aprovar para as próximas, para as próximas, Sr. Presidente, perdão, para a próxima Legislatura, a voz hoje está falhando. Então, sendo assim, Sr. Presidente, esta lei é nova e ela saiu a... Por isso que eu estou enviando ao Sr. Prefeito para que pudesse trazer desde logo para nós, para podermos aprovar. Sr. Presidente, por isso, por enquanto é só, eu agradeço, peço desculpa mais uma vez pela minha voz hoje. Deus abençoe a todos. Apresentação de proposições. Vereador Edson Rezende, PT. Me permite aqui que faltou uma aqui que estava debaixo. Me perdoe. É a indicação de número 830, que é importante também, é o Sr. Prefeito que envie esta mensagem acompanhada do projeto de lei denominando como Avenida Sebastião Miranda as ruas 9, 18 e 19 do loteamento Campo Belo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deus abençoe a todos. Apresentação de proposições. Vereador Edson Rezende, PT. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, ilustres visitantes, público que nos assiste, Vila TV, BQ. Primeiro requerimento, Sr. Presidente, número 105, barra 2017. requer ouvido plenário que atenda a solicitação da comunidade escolar do Centro Estadual de Educação Especial Marinho do Rosário, no bairro Santo Antônio, que ocorre, Sr. Presidente, que os ônibus do transporte coletivo não passam perto da escola, o que dificulta muito o acesso dos estudantes, muitos deles com deficiência física. Diante disso, as mães dos alunos solicitam que os ônibus passem pela rua da instituição, pelo menos nos horários de entrada e saída de alunos. A rua José Amaro Alves é pequena, de terra, sem saída, e tem um desnível que atrapalha a manobra do ônibus, e precisa ter sua infraestrutura melhorada para que os mesmos possam trafegar pelo local. As mães que utilizam as linhas Santo Antônio-Roselanche reclamam que constantemente os elevadores estão quebrados e em alguns veículos nem mesmo existem, sendo necessária uma fiscalização dos órgãos competentes para uma prestação de serviços eficiente e segura para a população. Segundo requerimento, Sr. Presidente, é uma requisição que seja expedida uma moção de aplauso à Farmaviter, Farmácia de Manipulação pelos 25 anos de atividades em Barbacena. A Farmaviter, ela tem uma longa história de um farmacêutico não só qualificado, mas extremamente atento às questões de saúde de Barbacena e da região, que foi o Dr. Luiz, nosso querido Luizinho, que por muitos anos esteve à frente da Farmácia de São José aqui na Rua 15 e foi um dos pioneiros da manipulação, da farmácia de manipulação de Barbacena e região. Uma capacidade e uma expertise que ele herdou do seu pai, nascido em Cipotânia e que era também farmacêutico. formado na Escola de Farmácia de Ouro Preto, assim como também o Dr. Luiz, formado na Escola de Farmácia de Ouro Preto. Portanto, a Farmaviter, ela é um símbolo, um símbolo da persistência, porque hoje as farmácias de manipulação, elas têm, estão no auge na questão da valorização do que é uma farmácia de manipulação, também porque reduzem os preços, mas naquela época ela foi pioneira e permaneceu por tantos anos pela capacidade de acreditar naquilo que ele muito bem fazia, Dr. Luiz, que era fazer os medicamentos manipulados. Então, nós estamos pedindo, Sr. Presidente, essa emoção de aplauso e gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse votação hoje ainda pelo seguinte, no dia 7 de outubro vai ter um evento de comemoração dos 25 anos dessa farmácia. Então, como hoje é 26, a gente, aprovando isso hoje, teríamos a oportunidade de, no dia 7 de outubro, do evento que eles vão fazer naquela farmácia para a gente poder entregar lá esse diploma. E, por último, Sr. Presidente, somente agradecer a participação de toda a população daquela região de Senhora das Dores, Pinheiro Grosso, Grota da Pedra, Campestre, enfim, de toda a região que esteve ali, Estiva, em Senhora das Dores, no lançamento do PPA participativo. Mais de 100 pessoas estiveram ali presentes, muitas lideranças, a presença do Padre Joaquim, que foi um dos articuladores daquela reunião, agradecer também ao Padre Túlio, que, na comunidade de Pinheiro Grosso, também mobilizou parte daquela população, e agradecer a presença de todos os assessores que estiveram lá nos apoiando, nos ajudando. o PPA participativo, ele é uma oportunidade de nós conhecermos a realidade de fato da população. Na discussão, especialmente, da zona rural, com relação à questão da produção e das vias, ou seja, das estradas, com relação à questão da saúde e da educação, senhor presidente, dificilmente o Executivo terá condições de conhecer a fundo os problemas se ele não estiver conversando com a comunidade. O olhar nosso enquanto vereadores muda a partir da realidade deles. Portanto, ontem foi um dia de aprendizado de todos nós que estávamos lá. Porque a capacidade de formulação daquelas lideranças foi uma coisa impressionante. Capacidade de entendimento daquela questão e de proposta de solução. Senhor presidente, pela ordem da minha guia. Pela ordem, vereador Edson Rezende do Partido dos Trabalhadores. Então, eu entendo que quando nós colocamos e damos a oportunidade para a população para dizer o que é mais importante, o que é prioridade, nós estamos dando uma oportunidade para que eles digam aonde que dói o calo. Eu, enquanto médico, uso muito esse termo do diagnóstico, porque quando um paciente chega ao meu consultório, se eu não perguntar a ele o que ele está sentindo, não tem como eu fazer o diagnóstico. Se ele não me disser o que ele está sentindo, não tem como. Pela mesma forma, se nós não perguntarmos à população, se nós não dermos chance à população, oportunidade para que fale o que ela está sentindo, o que ela está passando, quais são os seus problemas, a visão surda dos seus problemas, nós não vamos conseguir fazer o diagnóstico correto. E sem o diagnóstico correto, nós não conseguimos fazer o tratamento correto, nós não conseguimos fazer as políticas públicas corretas. Então, nós temos dito lá o seguinte, olha, a Câmara Itinerante é uma oportunidade do Legislativo estar ouvindo da população e ela colocar as prioridades. É claro que não dá para fazer tudo, nós sabemos da dimensão do problema do financiamento, do orçamento do município, nós sabemos disso e falamos disso para eles. Portanto, no momento em que nós vamos se encontrar com a população, nós temos que ter claros as coisas, nós somos a Câmara que estamos ouvindo e vamos levar e discutir isso com o prefeito municipal, que se dispôs nas conversas nossas a estar participando do processo. Então, é um momento rico e nós sabendo da dimensão do problema, nós também vamos trabalhar dentro da dimensão do problema, porque com todas as propostas, nós estamos falando três prioridades, às vezes, se eu coloco um dez, são três prioridades e essas três prioridades nós vamos negociar também com o prefeito municipal, nós vamos sentar com o prefeito municipal, a equipe, e dizer o seguinte, olha, o que é possível fazer? E o prefeito vai dizer para nós o seguinte, olha, é possível fazer isso, isso e isso, nós não vamos fazer disso um rolo compressor e uma faca no pescoço do prefeito. Assim como a Assembleia Legislativa, com 13 anos de experiência, faz o PPA participativo e negocia com o governador do Estado, nós também vamos fazer um processo de negociação dentro das possibilidades. mas nós não podemos perder a oportunidade de fazer um diagnóstico correto a partir do olhar da população. É valoroso, são mentes que estão pensando em soluções permanentemente e, portanto, vai nos dar essa condição de melhor diagnóstico. Uma das falas mais fortes que eu vi ontem foi o seguinte, um dos moradores, Sanjão, disse o seguinte, olha, existe aqui um espaço de 20 metros de estrada tão ruim que não dá para passar carro, nós temos que andar 7 quilômetros. Nós temos que andar 7 quilômetros para a gente chegar onde a gente precisa por causa de um trecho de 20 metros. Como saber se nós não estivermos lá ouvindo eles falarem? Arrumar 20 metros é difícil? Não é. Então, assim, quais são os gargalos, quais são as necessidades mais importantes? É isso que nós temos trabalhado. Eu acredito que, a partir daí, nós vamos ter um diagnóstico, a Câmara e o Executivo vão ter um diagnóstico mais claro dos problemas e poder atuar junto com a população. Então, é uma ida responsável, cuidadosa, no momento de ouvir a população. E queria aproveitar o momento de também trazer aqui um pedido dos produtores daquela região, que pediram o seguinte, olha, independente do PPA, que nós sabemos que a partir de 2018, é 2018, 2019, 2020, 2021, o prefeito vai ter quatro anos para fazer as políticas públicas levantadas nesse PPA. Eles sabem, nós falamos, olha, a partir de 2018 que começa a primeira lei orgânica do município. Três anos deste governo e mais um governo e um ano do outro governo. e eles pediram o seguinte, para que faça uma, patrolar aquelas estradas antes das chuvas, que a situação está dramática. Então, eu faço isso aqui em nome dos vereadores que estavam lá presentes e que ouviram esse pedido. Então, eu aproveito esse momento e solicito à secretária de obras, ao excelentismo do senhor prefeito também, um pedido dos moradores daquela região que faça uma patrolagem daquelas estradas antes das chuvas, que estão prometidas aí para o dia 15 de dezembro, não sei, em Tiago, 15, 12, sei que é ligado ao meio ambiente, mais ou menos por aí, 12, 15 de dezembro, de outubro, parece que começam as chuvas. Então, é isso aí, muito obrigado, senhores vereadores, senhores presentes aqui, e agradecer novamente a participação bonita, inclusive do grupo de Congados que esteve lá também ontem, alegrando aquela festa. muito obrigado. Apresentação de proposições, vereador Tiago Martins, PT. Vereador Tiago Martins, de acordo com o regimento da Casa, cinco minutos para apresentar as proposições. Obrigado, senhor presidente. A indicação 856 barra 2017, que pede, solicita a colocação de bueiros para captação de águas pluviais na extensão do número 1324 e 1330 na rua José Francisco Costa do bairro Nosso Senhor Mário Quintão. A indicação 857 barra 2017, de cá, reparos nos buracos presentes na rua Júlio Augusto Araújo, rua da Unimed, no bairro Boa Norte. A indicação 864 barra 2017, reparo nos buracos presentes na rua Júlio Vidal Barbosa, principalmente a que se encontra em frente o número 1.135 no bairro Centro. Indicação 857, vou ler parte dela, Tiago, vereador, Tiago Campos Martins, vereador desta Casa, vem perante a Vossa Excelência, Prefeito Municipal, na forma regional, ouvir a emplenária indicar que encaminhe o Senhor Prefeito, o presente, a fim de que encaminhe a esta Casa a mensagem acompanhada de projeto de lei que possibilite o Executivo Municipal a definir direitos dos artesões nômades, ripes, nos termos que se seguem. regulamentar a atividade de artesão nômade hippie nos domínios de Barbacena e das outras providências. Senhor presidente, posso continuar? Por gentileza, queria chamar a atenção aqui, o pessoal aqui da ante-sala para prestar atenção na fala do vereador Tiago Martins do Partido dos Trabalhadores. Eu vou aproveitar e pedir pela ordem, senhor presidente, porque eu sou o tipo de vereador que eu sou uma pessoa que não sou muito conivente com as coisas, sabe? Não vai ser da forma com caminhão de cascalho, caminhão de pedra, que nenhuma, qualquer prefeitura vai me comprar. Porque seria a mesma coisa que comprar votos véspera de eleição, fazer isso com o vereador. Sabe? Então, hoje está para acontecer que a votação com relação ao veto às ordens comunitárias, projeto esse, que não é só meu, projeto esse que ficou construído dentro da comunidade do bairro São José, eu quero falar para vocês o seguinte, caso esse veto permaneça, veto esse que o prefeito de forma alguma leu esse projeto porque ele declarou na rádio porque ele nem sabia do que se tratava o projeto, ele mesmo falou, ele mesmo falou, então, a derrubada, ele quer continuar com esse veto e a tendência aqui em plenário é continuar com esse veto, sem justificativa plausível, depois de ter passado por três comissões, a primeira comissão dessa casa, que analisa se é constitucional ou não, a segunda comissão que o presidente analisa a questão também se é constitucional ou não, e outro independente que eu pedi para ser feito, eu vou ler um pedaço para os senhores terem ciência do que eu estou falando, simino e faria advogados associados, eu vou ler só alguns trechos para os senhores terem ciência, causa espécie ou no mínimo estranheza ao executivo municipal emitir parecer de veto integral a um projeto em consonância com o bem-estar coletivo e dos ditames constitucionais da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, 3º da Constituição Federal de 1988, normalmente com relação aos menos favorecidos e enfrentar em apenas duas laudas tema de tamanha complexidade jurídica. Das duas, uma ou pode de síntese é alienígena ou a matéria não foi enfrentada com cautela e responsabilidade exigidas. Continuando, enquanto verifique-se na justificativa do veto apenas fundamentações genéricas e abstratas, possivelmente de argumentos já anteriormente aventados em vetos, leia-se manuseio de modelos, o que pressupõe a falta de contextualização e coesão com o projeto vetado. E eu fico indignado, senhores vereadores, porque muitas das vezes isso aqui está colocando o seguinte, que isso aqui chama-se perseguição política. perseguição política. Isso chama-se perseguição política. Estão vetando o projeto da população por uma questão de perseguição política. E isso é inadmissível, porque muitas vezes eu votei favorável ao senhor prefeito quando mostrou claramente aqui na tribuna que isso ia ser bom para a população, que o projeto ia ser bom. e eu encontrar um veto sem justificativa nenhuma é absurdo, é no mínimo macabro, é no mínimo draconiano esse tipo de coisa acontecer em Barbacena. É a mesma coisa do antecessor. Então, senhores vereadores, espero que, de fato, senhores vereadores hoje, com a análise desse veto, venham com análise, de que os vereadores vieram sendo eleitos pela população e não pelo prefeito, e os senhores vereadores têm consciência disso aqui que foi entrego a todos os senhores na última sessão, tá? Todos têm ciência disso aqui, porque eu, com certeza, não precisa, eu queria participar do poder público disso. Se o poder público não quiser participar, problema é do poder público. A população vai fazer isso aqui sair do papel na planca ou na marra, isso aqui vai sair do papel por meio de ONG, por meio de outras formas. A população sabe se mobilizar e vai mostrar como se mobilizar e que prefeito nenhum vai segurar. Muito obrigado, senhor presidente. apresentação de proposições vereador Milton Romã, PHS. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, ilustre vereadores, vereadoras, o público aqui presente e o público que nos assiste em casa. Indicação 0849-2017 ao seletivo senhor Luiz Alvaro Abrantes Canto, prefeito municipal, para que o mesmo através do setor competente encaminhe a esta casa mensagem acompanhada do projeto de lei propondo o nome de Roberto Andretto para a rua sem nome, localizada ao lado do Bar da Teca, número 3670, na Alameda Rocha Lagoa, MG 338, no distrito da Colônia Rodrigo Silva. Se faz necessário porque estão solicitando a rede de iluminação pública e segundo informação na prefeitura, sem a rua ser oficial, não tem como fazer a extensão de rede de iluminação pública na referida rua. Pela ordem, senhor presidente. Eu não poderia deixar de falar aqui hoje com relação à inauguração da ISP 3 lá na Penha. Os vereadores que vieram lá presente viram um excelente trabalho que foi feito, um trabalho em conjunto e a verdadeira parceria. É aquilo que a gente prega aqui dentro. Sem parceria não se faz nada. A Polícia Militar está de parabéns junto com a Prefeitura e essa Câmara Municipal. Alguns vereadores participaram inclusive com o financeiro e os empresários da região, a população que se uniu e conseguiu construir a sede da área de integrada do setor de segurança pública do setor 3. A Polícia Militar fez um evento muito bonito e deu lá um certificado para todos que apoiaram e ajudaram esta construção. A Prefeitura Municipal trabalhou principalmente nessa última semana. Quem foi lá viu o afastamento do ônibus, da guarita de ônibus. Não há pena que não deu tempo de tirar o poste para que ficasse uma reta melhor, mas isso está sendo providenciado. Então, parabéns à Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras e os demais órgãos junto com a Polícia e com a Câmara Municipal e os empresários da região. Conversando com o Coronel Jesus Milagres, hoje comandante da 13ª região, ele estava lembrando que esse projeto, como eu já falei nessa casa, é um projeto de 2011. Pode ter até projeto anterior, mas foi um projeto apresentado por ele enquanto comandante do 9º Batalhão. E eu, na época, já participava do CONCEP e tive esse prazer de estar junto com ele recebendo esse projeto e apresentando esse projeto. E com o Coronel Newton Cruz, ele já me falou que a intenção agora é em outubro, como já falei nessa casa também, a construção do Setor 1, a ISP 1, que é aqui no centro da cidade. A intenção é começar no início de outubro e inaugurar ainda até o final de novembro. Conversando com a Secretária de Obras, a Engenheira Giovanna Azapa, ela falou que, inclusive, tem projeto também para colocar no centro a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Barbaceira é uma das cidades mais tranquilas do Estado. E com essas ações nós vamos realmente se tornando uma cidade extremamente tranquila e pacata. Nós não podemos parar e cruzar os braços. E é muito importante. Fica aqui um convite, nós temos até representante aqui do Santo Cecílio, Giovanni, que está aí. Amanhã, nós vamos estar fazendo uma reunião no nono batalhão às 19 horas para reestruturar o CONCEP 1. Desculpa, o CONCEP 4, a ISP 4, é, o 1 aqui no centro. Então, fica o convite à região aqui do Santo Cecília, Monte Mário, Nossa Senhora Aparecida, Colônia Rodrigo Silva, Padre Brito, toda essa região do Setor 4 para comparecer e participar e participar nossa hora parecida que eu convidei o pessoal lá hoje que foi feita a eleição no último sábado para participar amanhã às 19 horas na sede do nono batalhão para refazermos, reformularmos o CONCEP do Setor 4. Amanhã será solto o edital, estaremos reformulando o estatuto também. Com relação, gente, a Festa das Rosas, talvez alguém já esteja sabendo aí como que está a situação, foi feito alguns editais, não houve nenhum participante e a União Comunitária de Barbacena está entrando junto com a Prefeitura para poder fazer a Festa das Rosas. Houve uma transparência muito grande, inclusive, além da minha pessoa como vereador, o vereador Carlos Du e o vereador Pastor Everton também participando, inclusive sendo atendido a uma reivindicação dos mesmos para que na quinta-feira tenha um show gospel. Então eles já estão aí providenciando, participando. Hoje teve uma reunião da área de segurança pública, eu participei e o vereador Carlos Du também participou. E ontem na Prefeitura, enquanto acabávamos de fechar a questão da parceria, gostei muito da atitude do prefeito de ligar para o promotor, doutor Vinicius, conversar, explicar e mostrar o que está sendo feito. Ao mesmo tempo, foi feita uma comunicação como líder, senhor presidente. Foi feita uma comunicação com o juiz, o doutor Gamonal, para que o mesmo possa participar junto e hoje na reunião de segurança pública já estavam lá os seus representantes. Então está tendo uma transparência muito grande para que seja feita a Festa das Rosas. E o que está sendo montado é trazer de volta essa festa para Barbacena. Tirar esses aproveitadores, como eu já falei aqui nessa casa também, que vêm aqui de fora e levam o nosso dinheiro embora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e este ano estamos trazendo os nossos barraqueiros de novo. Hoje já tivemos uma reunião com o pessoal da Associação dos Barraqueiros de Barbacena para que eles tomem em frente e ponham as barracas de Barbacena e volte aquele modelo antigo do povo. A população poder participar vai ser de portas abertas, não vai pagar para entrar. Nós teremos shows regionais, alguns shows melhores e estaremos fazendo, com a graça de Deus, retomando a Festa das Rosas de Barbacena e não como foi feito na exposição e nos anos passados. A Agri Show com shows excelentes, mas aonde o dinheiro ia embora e não ficava em Barbacena. depois será prestado conta, nessa casa também que eu vou fazer questão de prestar aqui, para ver a economia que está sendo feita. Os vereadores estiveram lá presentes, estão sabendo como vai ser feito a economia. Teve aí empresário que quis 300 mil reais e explorando tudo para poder vir fazer a festa. Pedindo 300 mil reais ao prefeito. O prefeito não concordou e tirou esses empresários. Graças a Deus que eles não entraram na licitação e saíram fora e vamos tentar mantê-los fora. Então a festa das rosas vai acontecer dia 11 ao baile lá no Franatos 12, 13, 14, 15 quinta, sexta e domingo. Então nós teremos os shows desfile dos carros dos tratores enfeitados voltando com a eleição da rainha desfile das rainhas das princesas então volta se Deus quiser a nossa festa das rosas com muito glamour para Barbacena. E mais uma questão como o doutor Edson já colocou aqui ontem foi dado o início ao PPA participativo na sexta-feira nós estaremos fazendo o PPA participativo na Colônia Rodrigo Silva na Escola Estadual Gabriela Ribeiro Andrade às 19h. Então já fica o convite aqui para os moderadores da Colônia Rodrigo Silva Padre Brito Ponte Chique Conquista Lavrinha Faria toda essa região para que possa participar com a gente na próxima sexta-feira do PPA participativo como eu falei com o doutor Edson meu tempo está um pouco escasso complicado amanhã já vou estar no nono batalhão e não tem como participar de todos mas sexta-feira estarei na Colônia Rodrigo Silva participando junto com os demais vereadores que é a área onde eu moro e vamos estar lá fazendo as nossas propostas por hoje é só muito obrigado senhor presidente a apresentação de proposições vereador Nilton César de Almeida do PSB senhor presidente senhoras e senhores vereadores público presente público de casa indicação número 317 barra 2017 solicita reforma do telhado juntamente com pintura da escola municipal Martim Paulucci situada na rua Odon Cirilo dos Passos número 99 bairro João Paulo II indicação número 318 barra 2017 solicita reforma na estrutura física da escola Alberto Correia situada na rua José Vieira da Rocha número 76 bairro São Francisco agora senhor presidente nós vamos fazer algumas indicações que são indicações da mesa diretora requerimento número 122 barra 2017 requer que seja consignado um voto de congratulações ao primeiro tenente Rafael Roberto de Carvalho Andrade pelo seu empenho e esforço na construção do posto policial da penha requerimento número 123 barra 2017 voto de congratulações ao Geraldo Alves do Amaral Coelho líder comunitário pelo seu empenho na construção do posto policial da penha requerimento número 124 barra 2017 voto voto de congratulações ao terceiro sargento José Vanderli Coelho pelo seu empenho e esforço na construção do posto policial da penha requerimento número 125 barra 2017 voto de congratulações ao terceiro sargento Edmilson Francisco de Medeiros pelo seu empenho e esforço na construção do posto policial da penha requerimento número 126 barra 2017 voto de congratulações ao Coronel PM Newton Santos da Cruz pelo seu empenho e esforço na construção do posto policial da penha senhor presidente hoje as indicações e os requerimentos são estes pela ordem pela ordem vereador Newton César de Almeida do PSB gostaria de complementar e também contribuir com a fala do vereador Milton Romã agradecer e parabenizar a comunidade da penha o entorno da penha e vários comerciantes empresários da cidade de Barbacena que contribuiu para a construção porque foi uma construção vereador Milton Romã o antigo a antiga edificação ela foi toda demolida e foi feita uma edificação nova um projeto do Guto Costa que doou o projeto e realmente ficou muito bonito então nós temos que agradecer parabenizar a comunidade da penha pelo apoio pela parceria pela dedicação pelo envolvimento em todos os sentidos na construção daquela belíssima obra agradecer a secretária de obras a Giovana Zappa pelo empenho pela sua dedicação esteve praticamente a semana toda lá na praça no posto policial e realmente deu tudo certo ficou só a questão do recuo lá dos dois postes porque foi uma questão que tem que ter um projeto mais criterioso porque envolve o gasoduto que passa lá próximo aos dois postes então tem que ter o aval tem que ter a autorização da gasmig e também a semig requer um tempo maior para poder fazer o recuo lá dos dois postes para poder resolver a questão do trânsito lá mas só de já ter feito a baia lá para o ônibus poder parar e recuou o ponto do ônibus lá já trouxe um benefício muito grande lá para o trânsito lá agradecer a Sutrans pela sinalização por todo o projeto lá do trânsito na praça lá realmente ficou muito bom o SAS que esteve lá presente também durante a semana toda contribuindo lá naquilo que é de responsabilidade do SAS realmente desenvolveu lá e na questão lá do SAS lá deu tudo certo o CESAPS que participou com a gente lá no dia da inauguração contribuindo lá levou lá vários benefícios para a nossa comunidade lá e agradecer a polícia militar que foi um parceiro mor para podermos conseguir alavancar e conseguir de uma vez por todas edificar aquela obra que é um sonho de 15 anos eu fui o primeiro presidente lá do CONCEP e fiquei por dois mandatos fiquei por quatro anos e desde da nossa gestão que nós temos aquele sonho e graças a Deus foi possível a polícia militar ela teve uma contribuição muito grande os empresários que contribuíram de uma forma eficiente contribuindo com recursos financeiros com materiais de uma forma positiva para que pudéssemos realizar o empreendimento a paróquia do Divino e a paróquia da Penha que envolveu de uma forma eficiente no projeto e o poder legislativo que foi colocado aqui pelo vereador Milton Roman que contribuiu de uma forma decisiva para que pudesse realizar a parceria e no dia lá vereador Milton Roman foi entregue a lei que autoriza o prefeito a comprar mais uma viatura móvel para a base para a base do policiamento comunitário então a parceria da prefeitura como um todo colaborando no desenvolvimento na evolução no crescimento da nossa cidade então nós temos que parabenizar o prefeito Luiz Alvaro que colocou algumas palavras lá de uma forma bem clara e frisando que a parceria é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade deixar uma palavra aqui para o vereador Edson Rezende que infelizmente nós não poderemos participar de todas as audiências públicas viu vereador devido a compromissos profissionais mas a nossa assessoria nós estamos ao seu lado e nós vamos contribuir para que o PPA participativo dê certo e para concluir senhor presidente nós como cidadãos barbacenenses nós temos temos que envolver neste projeto de resgate da festa da festa das rosas porque a festa das rosas é um patrimônio de barbacena dos barbacenenses barbacenenses e tem que ser resgatado né de de uma vez por todas meu muito obrigado por hoje é só senhor presidente projetos protocolados na casa projeto de lei 097 2017 dispõe sobre a publicação no site oficial da prefeitura municipal de barbacena da relação de medicamentos existentes faltantes local onde encontrarem a previsão de recebimento na rede municipal de saúde e da outras providências autoria vereador nilton césar de almeida senhor secretário projeto de lei 103 2017 dispõe sobre a responsabilidade de empresas prestadoras de serviço público de pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas bem como a garantia dos serviços executados no município de barbacena e da outras providências autoria vereadora vânia maria de castro projeto de lei número 112 barra 2017 institui o dia municipal do administrador e da outras providências autoria mesa da câmara projeto de lei número 113 barra 2017 institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargo a cargos comissionados no âmbito da administração direta da autarquia e funcional do poder executivo e do poder legislativo e da outras providências autoria mesa da câmara comunicamos a casa que está encerrado a primeira parte às 8 horas e 29 minutos passamos a segunda parte ordem do dia discussão e votação de projetos veto discussão e votação única senhor secretário veto parcial projeto de lei número 070 regulamenta as hipóteses de contratação temporária para atender as necessidades decepcionar o interesse público no âmbito do poder executivo do município de barbacena autoria executivo prazo vencido em 30 de 8 de 2017 voto contrário da comissão especial em discussão o veto parcial projeto de lei 70 2017 para discutir vereador Everton Horta do PMDB senhor presidente boa noite boa noite senhores vereadores público aqui presente senhor presidente eu estive na última sessão fazendo o pedido de vistas aqui desse referido veto para poder estar indo lá no ministério público conversar um pouco mais com o doutor Vinícius e assim eu fiz conversei com o doutor Vinícius a respeito quanto esse posicionamento do ministério público sobre a emenda que nós vamos falar que nós estamos falando sobre a temporalidade né ou seja que esses concursados o processo seletivo eles fiquem permanecem dois anos o prorrogado fica mais dois o TAC ele está no projeto né ele ainda permanece no projeto mesmo não tendo ali essa aprovação se não assim os meus pares entenderam a derrubada do veto eu espero que o TAC possa ser cumprido porque o TAC ele faz isso então senhor presidente eu conversei com o doutor Vinícius fomos eu Carlos Du a setor do Tiago também esteve presente lá do vereador Tiago e ele manteve falou que não a emenda em relação aos dois anos prorrogáveis por mais dois anos ela é legítima né legítima no seu conteúdo legítima na sua propositura uma vez que nós estivemos reunidos lá com o senhor prefeito estivemos reunidos lá com todos os vereadores por isso o meu posicionamento hoje aqui é da derrubada do veto uma vez que fomos acordados lá no Ministério Público em relação a isso porém senhor presidente eu vejo que mesmo o veto ele se mantendo aqui nessa casa eu prontamente já falo viu vereador Amarilho sou como líder de governo eu creio que ali o senhor prefeito vai manter esse acordo feito com o Ministério Público esse TAC de ser dois anos prorrogáveis por mais dois anos eu ainda quero falar em relação sobre isso senhor presidente que a nossa é a nossa discussão também gira em torno de uma outra emenda apresentada pelo vereador José Jorge Mídio onde que muitos dos meus pares aqui e também o meu posicionamento seria e sou o contrário a esta emenda entendo eu ela não ter cabimento quanto a sua constitucionalidade porém senhor presidente eu vejo uma falha no nosso regimento interno onde eu apresentei uma resolução aqui nesta casa hoje que podemos sanar para podermos sanar esta falha por que eu digo podemos sanar porque nós somos os constituintes municipais nós somos aqueles que podemos e temos o domínio sobre as pautas aqui da nossa demanda então pesquisando um pouco mais pude reparar que as emendas vetadas que possuem um teor diferente elas devem ser também analisadas aqui na Câmara Municipal este veto a emendas de forma separada porque eu falei eu conversei um pouco mais com alguns vereadores se você não desmembrar isso você está causando um vício aqui no processo legislativo você está ferindo o nosso poder de decisão por que senhor presidente o vereador apresenta aqui uma emenda que vai contribuir para o projeto de lei e de repente essa emenda ela é uma emenda boa e ela é aprovada aqui encaminhada ao senhor prefeito o senhor prefeito também recebeu uma outra emenda na hipótese que eu estou falando aqui ele recebe uma outra emenda inconstitucional e ele envia para essa casa um veto parcial que é que significa o que foi vetado parte do projeto e não o projeto essa é a definição mais curta aqui que eu posso falar esse veto parcial ele tem que ser discutido em emenda das emendas separadas porque como eu estou dizendo aqui uma emenda boa pode ser prejudicada por causa de uma emenda ruim então é uma questão de ordem poderia talvez aqui na nossa votação como o regimento interno ele é omisso nisso não tem sobre isso fala apenas da apreciação do veto veto parcial veto total que eu estou já me referi já explanei aqui o plenário poderia talvez pensar nisso ser soberano talvez nessa questão se não for eu me contentarei aí pensando que nas próximas apresentações aqui dos vetos nós possamos aqui discutir separadamente as emendas quando estas tiverem teores diferentes muito obrigado seu presidente eu termino aqui a minha discussão e eu vou votar pela derrubada do veto continua em discussão o veto parcial projeto de lei 70 barra 2017 para discutir vereador Carlos do PMDB boa noite boa noite seu presidente aos nobres colegas o público que nos assiste aqui o público que nos assiste de casa bom seu presidente mais uma vez eu volto a falar que foi com muita estranheza que eu recebi esse veto do prefeito uma vez que o conteúdo desse veto o conteúdo dessa emenda que nós apresentamos aqui que foi aprovada também sem discussão inclusive ele foi discutido com a prefeitura com os membros da prefeitura com os secretários e com os vereadores para contribuir com o projeto uma vez que a advocacia do município até naquela reunião se não me falo a memória entendeu que havia uma lacuna nesse projeto de lei que ele encaminhava para nós aqui e para a população entender o que está sendo votado o veto que infelizmente provavelmente vai ser mantido na hipótese da contratação em caráter excepcional que é esse projeto de lei que foi aprovado nós acrescentamos uma emenda fazendo uma alteração no projeto para que os contratos fossem de dois anos podendo ser prorrogáveis por mais dois anos com um intervalo na função de dois anos também para que isso? para que o cargo no caso ocupado por um processo seletivo não seja equivalente ao efetivo que acontece hoje no município a pessoa ocupar o cargo durante 15, 20, 12 anos isso está errado é essa questão que a gente precisa moralizar eu sei que isso está dentro do TAC eu sei que isso é o conteúdo do TAC inclusive na reunião que o doutor Vinícius ele nos apresentou mas eu gostaria de pedir apelar mais uma vez aos nobres colegas que pudessem nos ajudar na derrubada desse veto porque nós vamos fazer algo histórico aqui nessa casa se nós conseguimos aprovar esse projeto mantendo essa emenda de dois anos prorrogável por mais dois anos é algo histórico que nós vamos fazer aqui para contribuir com a moralização desses contratos aqui no município muito obrigado senhor presidente para discutir o vereador Edson Rezende e em seguida o vereador Flávio Malufi Caldas do PV senhor presidente realmente nós discutimos esse projeto intensamente e um dos pontos mais importantes é esse de quando se faz uma contratação temporária por quanto tempo ele vai o executivo poder manter então esse é um ponto fundamental que você fala só pode entrar aqui através de concurso público ou de um outro processo seletivo e em caso de urgência pode fazer uma contratação ok essa contratação de urgência dura quanto em caso de urgência esse artigo que nós colocamos é para exatamente definir esse tempo porque senão você abre uma avenida onde passa um boi passa uma boiada por isso que ao vetar este artigo que definimos dois anos como interstício de mais dois anos se for encargo diferenciado nós estamos dando um tempo nós estamos definindo um tempo de contratação por isso que eu entendo que este artigo ele é um artigo central dentro do projeto ele é central porque ele muda o comportamento e a forma de contratação de pessoal historicamente como foi levantado aqui na prefeitura de Barbacena foi uma atitude importante muda o processo a partir deste projeto tanto eu vou votar pela derrubada do veto para manutenção desse artigo que ele é um artigo central e gostaria de contar com os vereadores desta casa conosco para derrubarmos esse veto e manter esse artigo que é um artigo que foi discutido com o ministério público ou seja não é porque o ministério público deu uma opinião não é isso é uma discussão é um diálogo na verdade é um entendimento que foi feito com o ministério público à luz da lei à luz do bom senso foi isso que foi feito e nós estamos essa emenda que veio do nosso grupo após a discussão com o ministério público nós entendemos esse processo e conversamos inclusive com o prefeito sobre essa emenda foi uma conversa que fizemos com o prefeito municipal portanto nosso posicionamento ele é coerente vamos mantê-lo para a derrubada do veto para discutir vereador Flávio Malufi Caldas do Partido Verde senhor presidente caros vereadores público aqui presente esse projeto traz traz à tona uma discussão que a gente a gente vem tendo desde a legislatura passada haja visto que eu não tenho dúvidas não tenho dúvidas acompanhando aqui o vereador pastor Everton que tem que acontecer imediatamente de forma urgente num pensamento muito equilibrado o novo regimento da casa eu não tenho dúvidas senhor presidente senhores vereadores que esse novo regimento da casa ele vai permitir que nós vereadores possamos votar de forma separadas separadas emendas haja visto que esse projeto eu não tenho dúvidas que esse projeto de lei apresentado pelo executivo vai vai contribuir para a organização do executivo vai poder vai poder realmente dar oportunidade para pessoas para pessoas que participarão de processos seletivos aquela história que vem se arrastando em Barbacena ela vai modificar vai ser um divisor de águas por outro lado senhores vereadores eu não tenho como acredito que nós todos não não podemos votar contra o veto temos que acompanhar o veto porque não se trata de uma única emenda não se trata tem mais emendas aqui envolvidas e nós sabemos que se nós votarmos contra o veto vai ficar um projeto viciado e um projeto totalmente totalmente fora do execuível haja visto que nós todos sabíamos qual emenda eu estou falando que acaba contaminando o projeto agora senhor presidente vou lembrar os senhores vereadores que a comissão ela tem e vou pedir que ela possa dar celeridade a esse processo para que a gente eu sei que que você tratar de um novo regimento demanda de tempo demanda de de um formato totalmente novo e totalmente oportuno mas por outro lado se o regimento já estivesse colocado aí aprovado em prática talvez a nossa votação hoje seria de forma desmembrada e poderíamos sim poderíamos sim beneficiar essa emenda que eu não tenho dúvida que essa emenda trará um benefício ao projeto agrega ao projeto mas por outro lado senhores vereadores na hora que a gente pega uma coxa de retalho que virou o projeto e como o veto ele não pode tratar de forma separada o projeto vai ficar contaminado nós sabemos disso então senhor presidente senhores vereadores gostaria que entendesse meu posicionamento vou votar a favor do veto a favor do projeto para que a gente não permita que um projeto que é tão benéfico ao município de Barbacena possa de certa forma trazer um impedimento futuro por se tratar de outra emenda ilegal muito obrigado senhor presidente continua em discussão e vereador Everton Horta do PMDB senhor presidente dada a relevância do comentário do vereador Flávio Maluf venho apresentar a vossa excelência essa questão de ordem então levantar aqui essa questão de ordem porque novamente citando aqui apresentei nessa casa hoje um projeto de resolução porque essa parte ela é muito importante a parte da votação das emendas ela é muito importante e eu estou aqui caminhando em passos difíceis com o vereador José Nilton para a elaboração desse projeto desse regimento interno novo porque cada situação aparece uma nova um novo desdobramento para esse regimento interno mas nada vejo com a sabedoria do vereador Amarilho nós podemos ver que nada impede de um projeto de resolução ser apresentado aqui independentemente deste caminho do regimento interno mas o teor da discussão não é esse senhor presidente o teor da discussão é essa questão de ordem que eu levanto aqui se o plenário seria soberano em relação a isso ou caso tenha algum dispositivo que fala explicitamente no regimento interno quanto a essa omissão ou se o plenário possa deliberar sobre isso uma vez que não há alguma segundo eu entendo se não há alguma impossibilidade dessa manifestação senhor presidente eu concluo dizendo novamente se podemos analisar isso rapidamente senhor presidente para discutir vereador Flávio Maluf Caldas do PV de acordo com o regimento da casa pela segunda vez eu não tenho dúvidas não tenho dúvidas que o plenário é soberano eu não vou entrar nem em discussão mas nós temos que avaliar que ele é soberano quando um determinado assunto não está contemplado no regimento interno quando um determinado assunto ele de certa forma ele está omisso se nós se nós se nós é atropelarmos o regimento interno no que ele diz a respeito em qualquer parágrafo em qualquer artigo amanhã amanhã a gente não precisa nem mais fazer um novo regimento a gente vai resolvendo resolvendo de acordo com a maioria do plenário então senhor presidente o que a gente tem que avaliar que se a gente hoje no presente projeto a gente partir para a soberania do plenário a gente pode trazer amanhã consequências perigosas para a casa então na minha interpretação ele tem que ser soberano sim mas naquilo que o regimento não se trata não está ali bem claro naquilo que gera talvez uma interpretação até de polêmica então senhor presidente gostaria que vossa excelência se posicionasse ou suspendesse a reunião para que a gente pudesse pudesse entrar no acordo de líder e pudéssemos também votar esse projeto que é tão benéfico para a cidade e para o executivo senhor presidente gostaria de melhorar minha questão de ordem a frase pela ordem vereador Everton Horta do PMDB uma vez que vossa excelência já discutiu pela segunda vez questão de ordem senhor presidente questão de ordem senhor presidente questão de ordem então para ficar um pouco mais claro para a gente discutir também para o vereador Flávio Maluf podemos discutir e pensar sobre isso dois pontos gostaria de saber se no regimento interno consta que emendas vetos a emendas cujos teores são diferentes devem ser votados derrubados ou não juntamente ou separadamente muito obrigado senhor presidente eu vou atender a solicitação e nós vamos suspender a reunião aqui por alguns minutos oito horas e quarenta e nove minutos está suspensa a sessão e já já nós voltamos oito horas oito horas oito horas oito horas Obrigado. 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 Senhor presidente, eu vou ser bastante rápido, a matéria já foi discutida, já avaliamos de todos os ângulos. Eu pediria aos senhores vereadores que mantivessem o veto de sua excelência, senhor prefeito municipal. Vou encerrar a discussão, encerrar a discussão em votação. Os vereadores que tiverem de acordo com a manutenção do veto do executivo queiram permanecer de pé. Sete votos para a manutenção e cinco votos contrários. Está mantido o veto do executivo. Senhor secretário, próximo projeto. Veto total. Projeto de lei número 047-2017. Institui o programa de hortas comunitárias no município de Barbacena e da outras providências. Executivo, prazo vencido em 3 de nove de 2017. Voto contrário da comissão especial. Em discussão, o veto total. Projeto de lei 047-2017. Senhor presidente, por favor, fazer leitura do veto. Solicito, por gentileza, ao secretário da casa, vereador professor Nilton César de Almeida, do PSB, que faça a leitura do voto contrário da comissão especial. Do veto. Do veto, por gentileza. Do veto do prefeito. Do veto do prefeito. Cabinete do prefeito municipal de Barbacena, mensagem número 034-2017, ao excelentíssimo senhor vereador Odair José Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Barbacena. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos o recebimento em nosso gabinete dos autógrafos do projeto de lei número 047-2017, de autoria do ilustre vereador Tiago Campos Martins, que institui o programa Hortas Comunitárias Municipais em Barbacena e da Outras Providências. Submetido o projeto de lei à análise da doutora consultoria geral do município, o órgão consultivo opinou pelo veto total ao mesmo, tendo em vista as razões de veto abaixo expedidas. Não, obstante os bons propósitos que motivam, a propositura vislumbra a consultoria geral, que a mesma não com a duna, com o arcabouço jurídico constitucional do Estado brasileiro. Uma vez que pretende afetar bens dominicais do município, a finalidade diversa daqueles desenvolvidos pelo poder público. Impondo, inclusive, obrigações para o Poder Executivo e para a entidade da administração indireta. Artigos 8º e 9º, além de criar despesas a serem suportadas pela Prefeitura Municipal. Artigos 8º e 11º. Aberra ainda a vinculação de autorização legislativa para o Poder Executivo, possa celebrar convênios com órgãos estaduais ou federais, contida no artigo 10º, em afronta às jurisprudências consolidadas no seio do Pretório Excelso, de que não cabe ao Poder Legislativo autorizar ou mesmo aprovar convênios ou outros ajustes firmados pelo Poder Executivo. Ademais, segundo entendimento, sedimentado pelo órgão construtivo municipal, quando o Poder Legislativo edita proposta de lei determinando ao Poder Executivo que institui programa notadamente detalhado como ele deve ser executado, essa atuação do legislador invade indevidamente a esfera que é própria da atividade do administrador público, violando o princípio da separação de poderes, decorrendo daí a sua inconstitucionalidade. O vereador Tiago Martins, ok? Vou discutir, óbvio, é claro que vou discutir. Para discutir, o vereador Flávio Maluf Caldas, do Partido Verde, e em seguida o vereador Tiago Martins, do... Pode primeiro, não tem problema não. Senhor presidente, seus vereadores, caros visitantes, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida da iniciativa do projeto, ela é muito louvável. Agora, a título de sugestão, a gente sabe, nós sabemos que esse projeto, ele tem, ele já tem uma iniciativa em outros municípios que funcionam muito bem. Quando eu apresentei um projeto, apresentei um projeto similar a esse, o pastor Johnson já apresentou similar e também foram vetados. E eu acompanhei o veto contra o meu projeto, porque eu entendi o quê, vereador? Que esse projeto, ele tem que ser de iniciativa do Executivo, por quê? Porque ele vai ter convênios, ele vai ter despesa. Agora, a título de contribuição, quem sabe, V. Exª não apresenta um anteprojeto, um anteprojeto, e encaminha para o Executivo, e se V. Exª quiser fazer como autor que mais do que justo, acredito que os 14 vereadores vão assinar juntos. Por quê? Porque realmente, como ele envolve a Câmara Municipal, ela não pode firmar convênios, porque estaríamos atropelando o Executivo, ela não pode criar despesa, porque senão amanhã, nós, daqui a pouco, a gente não vai entrar mais com a indicação, a gente vai entrar com uma determinação de asfaltar uma rua, uma determinação de ir a patrol para resolver alguma coisa em uma estrada vicinal. Agora, se o V. Exª quiser fazer um anteprojeto, acredito que todos nós, vereadores, assinaríamos junto com V. Exª como autor, não tenho dúvida que a iniciativa é sua, e poderíamos, sim, cobrar do Executivo para que esse projeto de hortas comunitárias fosse implementado, porque a ideia é fantástica e pode trazer solução para aqueles menos favoráveis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente? Para discutir, vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Primeiro que a questão da sugestão de convênios, não é obrigatoriedade. O que me assusta aqui nessa casa hoje é que nós temos três pareceres favoráveis a esse projeto, sendo que esse projeto é nada mais, nada menos do que uma cópia do projeto apresentado por um vereador em juiz de fora e passou. E agora, por causa do querenismo do prefeito, me desculpe porque é isso que eu estou entendendo, o querenismo, eu quero, o projeto vai ser vetado, vai continuar o veto. É isso que eu estou entendendo. Me desculpem, entendeu? Não vou concordar com isso. Entendeu? É aterrador, sabe, que a gente permita que uma coisa dessa aconteça. de forma subliminar é como se o prefeito, de certa forma, comandasse a casa da maneira que ele quer. E não é nada diferente do que foi feito durante o período da lei delegada. Então, senhores vereadores, eu peço que os senhores acompanhem o voto da derrubada desse veto, porque isso não é uma questão minha, não é uma questão dos senhores vereadores, não é uma questão do senhor prefeito, é uma questão da população. Eu acho que os senhores devem muito mais à população do que uma obediência ao senhor prefeito. Continua em discussão o veto total do projeto de lei 47. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Encaminhamento de votação, líder do governo, vereador Amarilio Andrade, do PSC. Senhor presidente, nós respeitamos o posicionamento do ilustre vereador, sabemos do seu empenho, do seu desejo em tornar esse projeto uma realidade, mas considerando o parecer, a inconstitucionalidade, o fato de estar impondo obrigações e de envolver despesas, nós recomendamos a manutenção do veto. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo com a manutenção do veto do executivo queiram permanecer assentados. Cinco votos favoráveis à derrubada e sete votos pela manutenção. Mantido o veto do executivo. Para justificar? Justificativa de voto, vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Bom, eu acho que é uma tristeza, eu discordo plenamente do vereador que me antecedeu, porque são três, simplesmente três relatórios, três pareceres jurídicos que são favoráveis ao projeto e apenas um que vem da Procuradoria Geral, do prefeito, que diz o contrário. Então, é uma tristeza, é lamentável, sabe, e eu fico pensando que daqui a pouco uma lei delegada ou algo aterrador não possa aparecer aqui novamente e novamente ser seguido apenas pelo queirenismo e não pelo bem da população. É simplesmente trágico e muito triste isso que está acontecendo aqui hoje nessa Câmara, para não falar ridículo. Espero de coração que a população se mobilize e que nós vamos fazer isso agora independente do poder executivo queira participar ou não queira participar disso. primeira discussão e votação projeto de lei número 001 de 2017 dispõe sobre a remoção de veículos por estacionamento irregular pela prefeitura de Palatena. Autoria vereador José de Emílio. Senhor presidente, por se tratar de autoria de vereador que hoje não está presente, solicita a vossa excelência que retire o projeto de pauta. Deferida a solicitação do vereador Flávio Maluf. Projeto de lei número 014 de 2017 cria seu programa de estímulos da prática de Slackline implementação de Slacklines e demais equipamentos públicos destinados à prática de esporte e das outras providências. Autoria vereador Tiago Campos Martins. Vou colocar em votação. Discussão, né, senhor presidente? Vou colocar em discussão para discutir. Para discutir, senhor presidente? Para discutir, vereador Tiago Martins. Senhores, esse projeto ele pretende criar o estímulo à prática do Slackline. O que é o Slackline? Slackline é aquela tipo uma corda, né, que o pessoal costuma usar nos finais de semana aqui na praça, né, e a gente coloca isso para a população. Espero que os senhores pelo menos nesse sentido votem favoráveis nesse projeto, uma vez que não custa nada ao Poder Executivo, não é possível que nem isso vá, né? Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 14 2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, próximo projeto. Projeto de lei número 032 barra 2017, proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar clorofórmio, éter, antirespingo de solda sem silicone, solvente de tinta, benzina, fenol, aos menores de 18 anos, no âmbito do município de Barbacena e das outras providências. Autoria, vereadora Vânia Maria de Castro. Por motivo da autora não se faz presente, está participando de um congresso, de um curso, nós vamos retirar o projeto. Senhor secretário, próximo projeto. Projeto de lei número 048 barra 2017 dispõe sobre a regulamentação e produção de grafite em espaços públicos e privados, reconhecendo-o como manifestação artística e cultural e da outras providências. Autoria, vereador Tiago Campos Martins. Em discussão, projeto de lei 48 barra 2017. Para discutir, o autor do projeto, o vereador Tiago Martins do Partido dos Trabalhadores. Senhores vereadores, esse projeto nada mais é do que a regulamentação da questão da prática do grafite. A pessoa vai lá, vai se cadastrar lá no espaço devido com a subsecretaria de cultura e vai ver qual lugar, qual espaço que está disponível, se a iniciativa privada também quiser ceder, para que possa fazer o grafite e reconhece isso como arte de fato. Continua em discussão o presente projeto. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, próximo projeto. Projeto de lei número 068 barra 2017. institui o dia municipal do povo cigano e da outras providências. Autoria. Vereador Edson Rezende Moraes. Em discussão, projeto de lei 068 barra 2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão. Para discutir. Para discutir, vereador Everton Horta do PMDB. Doutor Edson, vereador nobre Edil, eu venho apresentar aqui, infelizmente, oposição a esse projeto. não em relação ao povo cigano. Não em relação a nenhum tipo, em relação à cultura. Porque, inclusive, eu tenho lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu pastorei no bairro Grogotó, muitos irmãos que são ciganos, muitas irmãs. Eu tenho jovens, eu trabalho com jovens também que fazem parte do povo cigano. O povo cigano, ele sempre está conosco. Inclusive, tem a Igreja Evangélica dos Ciganos ali no bairro Santa Tereza. E eles sempre estão conosco, o povo muito festeiro. Então, não se trata em relação ao conteúdo do projeto, mas, penso eu, em relação à instituição de dias municipais, semanas municipais. Ao meu ver, eu acredito que é uma iniciativa do Executivo que a gente deve sanar isso aqui na Câmara Municipal, porque esse projeto visa a questão da administração do calendário do município. mas é só essa justificativa e eu deixo bem claro aqui para o pessoal que nos assiste, porque é o meu pessoal também. Que Deus abençoe a todos. Continua em discussão o projeto de lei 68-2017. Vou encerrar a discussão. Vista, presidente. Vistas concedidas ao vereador Wilson Guilherme de Sá, vereador Tererê do PRB. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Carlos Dur do PMDB. Boa noite, presidente. Aos nobres colegas, o presente, quem nos assiste de casa. Bom, senhor presidente, a questão que eu venho colocar aqui, primeiramente, em relação ao requerimento que o nobre colega colocou em relação à Escola Maria do Rosário, no início do ano nós encaminhamos ofícios à subsecretaria de Trânsito, à empresa também responsável pelo transporte público aqui do município. E, na oportunidade, a justificativa que nos informaram quanto à dificuldade do ônibus chegar próximo à escola era a via. Precisava fazer alguns reparos na via. Nós recebemos um telefonema e um ofício, se não me engano, também a gente tem isso oficializado no gabinete, de que foi feito o reparo da via e aí as sutrans estariam encaminhando no ofício para a empresa para poder regulamentar já a situação. Então, o processo está na mão da empresa já. E a informação que nós tivemos também da última vez era que já estava fazendo, o ônibus já estava descendo na escola. Então, nós ficamos até assustados aqui com esse requerimento, mais uma vez, com esse pedido, que para nós o problema já tinha sido solucionado. Foi essa informação que o executivo nos passou. E nós também conversamos com as pessoas que solicitaram isso para nós anteriormente, passando essa situação. Olha, o executivo informou que o problema foi resolvido. Então, infelizmente, pelo que o senhor colocou, o problema não foi resolvido e aí, para encaminhar a situação, está na mão da empresa então, porque a sutrans já tomou as medidas cabíveis e também a secretaria de obra naquilo que precisava ser feito. Então, parece que agora está com a empresa. Gostaria também de rapidamente parabenizar a população de Senhora das Dores que ontem participou de um grande ato de cidadania que foi o PPA participativo. Se nós queremos, de fato, construir uma cidade melhor, mais justa, a população precisa participar efetivamente dos processos. E eu parabenizo também a Casa por essa iniciativa de estar indo ao encontro da comunidade para poder escutar as demandas, assim como nós temos feito há um tempo também com o nosso projeto do gabinete itinerante. Mas essa ação coletiva da Casa dá um corpo interessante para o projeto e a população viu isso ontem com bons olhos e a participação da população ontem foi o primordial no projeto. A participação foi bem concisa, projetos que eles apresentaram, projetos bem substanciais, eu acredito que vai dar para contribuir muito mesmo com o nosso município com esse projeto. E uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, ao nobre colega doutor Marilho, quanto à questão da iluminação pública. O senhor ficou de trazer para nós aqui uma resposta do Executivo na penúltima sessão e ainda não nos encaminhou. E a população ainda está sofrendo com as mazelas da falta de iluminação pública. Eu estive agora neste sábado, dia 23, com o gabinete itinerante no Ponto Chique e nós vimos lá na comunidade do Ponto Chique a população está tendo que fazer extensão, pegando um fio de energia e fazendo extensão de uma casa para outra para poder ter energia. Nós recebemos uma senhora, se não me engano, está no 82 anos no gabinete também, que está com problemas também com iluminação pública, não tem iluminação na casa dela, está à luz de velas. Em 2017, com a arrecadação da iluminação pública lá no alto, que está alta a arrecadação, os senhores receberam o PPA e viram. Se não me engano, 16 milhões. Arrecadação lá em cima e o serviço não está acontecendo, doutor Marilho. Nós não estamos aqui, mais uma vez, eu repito, para fazer frente ao senhor prefeito, de forma alguma. Nós estamos aqui para trabalhar em favor da população, mas, infelizmente, não está sendo atendido. Aquilo que nós estamos questionando aqui não está sendo respondido em muitas questões, em muitas questões. Nós estamos escutando aí pelas ruas, falando que estão diminuindo ainda a função do legislador, porque não está sendo respondido uma série de questionamentos que nós estamos fazendo ao Executivo. O prefeito esteve nessa casa, falou que estava aberto para poder responder. Eu tenho certeza que ele está aberto, mas está tendo alguma divergência de informações ali, porque não está chegando a resposta para nós. E a resposta não é para mim, eu falo mais uma vez, a resposta é para a população que está no escuro agora. Que está no escuro agora, nem vai dar para escutar a gente, porque não tem como ligar o computador em casa se não tem energia. Isso é uma vergonha. Em 2017, a gente passar por essa situação ainda, a gente mandar ofícios, o nobre colega colocou aqui também na última sessão, encaminhar o ofício, a resposta é que não há recurso para esse ano, sendo que a arrecadação está ali todo mês saindo, a gente quer a resposta. A gente quer a resposta. E se não vier a resposta, aí eu reafirmo aqui a colocação que eu fiz na última sessão, e peço ao senhor também que retome, que essa casa tome providência, que o jurídico dessa casa tome providência, porque nós estamos no uso da nossa atribuição quando nós questionamos alguma ação do executivo, seja de quem for, e nós precisamos ser respondidos. Ou então nós vamos começar a acionar a justiça para que a resposta chegue até a gente e chegue até a população. Não é isso que a gente quer. Nós não estamos aqui para isso. Eu não quero que a situação chegue nessa situação. Nós estamos conseguindo construir aí um trabalho coletivo, um trabalho em conjunto, que vai beneficiar a Barbacena, e aí por conta dessas questões, falta de resposta, ou então não tem resposta para a pergunta que a gente fez. eu não estou como líder, como líder, seu presidente, como líder. Como líder, vereador Carlos do PMDB. Uma parte, vereador Carlos. Vereador Carlos, eu realmente não trouxe a resposta que vossa excelência, que eu prometi e que vossa excelência colocou na última ou penúltima reunião, mas eu não fiz por uma razão, porque vossa excelência não me entregou o requerimento, e eu estou, continuo aguardando, tão logo vossa excelência me passe, eu vou cumprir o meu papel de líder, e irei correr atrás. Em que pese, eu sei que vossa excelência goza de um excelente relacionamento com o executivo, sei até que há, por parte do executivo, desejo de fazer algumas parcerias com vossa excelência, o que é muito salutar. Sei que a secretária, que deve ser a gestora dessa área, a nossa Giovanna Zappa, essa eficiente moça, que está aí revolucionando a secretaria de obras, tem o maior preço por vossa excelência. Então, se vossa excelência for lá, eu sei que você virá com a resposta, mas me entregando o requerimento, vereador, eu não tenho a dúvida, eu me empenharei o mais rápido possível em ele trazer uma resposta. Agora, eu tenho que ter o papel na mão. Muito obrigado, vereador. Embora na última sessão eu coloquei o número do requerimento, ele está protocolado na casa, eu vou pegar uma cópia e encaminhar para o senhor. A questão, de fato, a gente está querendo, a gente quer trabalhar com parcerias, porque quem vai ganhar com as parcerias é a população. Por isso, mais uma vez, eu falo, nós não estamos aqui fazendo frente ao prefeito. Não é isso. Nós estamos fazendo, nós vamos fazer frente aqui sim, a projetos, ações que não forem compatíveis com a realidade, que não forem benéficos para a população. Isso nós vamos fazer frente sim. Então, essa é a questão. Eu só preciso dar a resposta para passar para a população, porque a população está no escuro. E uma resposta plausível. Plausível. Infelizmente, chegou nessa situação, não precisava chegar nessa situação, porque existe uma legislação que rege tudo isso. Existe um prazo que o Executivo tem para nos responder. É só encaminhar para cá. Outro dia, teve uma reunião, se não me falha a memória, com uma associação de moradores, e que um morador falou algo muito interessante. O não também é resposta. Encaminhar para nós um ofício, olha, não consigo responder no tempo hábil, é uma resposta também. O que não pode ficar é sem resposta, doutor Marinho. É isso que nos preocupa, é isso que me preocupa muito. Nós ficarmos sem resposta aqui. Isso é diminuir a função do legislador, no uso da sua atribuição de fiscalizador. Outra questão que eu gostaria de colocar é em relação à Festa das Rosas. Nós vamos ter algo histórico nessa cidade, no dia 12 de outubro. Vai iniciar com uma celebração carística em honra à Nossa Senhora Aparecida. Logo após a celebração, nós teremos um show católico regional, e depois nós teremos um show também com o Eros Biondini e o lançamento do novo DVD. Eu gostaria de convidar todos a participarem conosco desse dia, como o senhor colocou da parceria. Nós estamos em parceria com o Executivo nessa ação, na quinta-feira, lá na Festa das Rosas, uma parceria que deu certo. A gente conseguiu formatar esse dia para fazer um dia voltado para a família, um dia de oração, de reflexão, de muita alegria, de louvor. Lembrando também que o ofertório dessa Santa Missa vai ser em prol da campanha do Pedro. da campanha do menino Pedro. Ele que precisa fazer um tratamento na Tailândia, um tratamento com custo muito alto, no valor de 140 mil reais. Então, nós conseguimos também conversar com o Cônigo Tarcísio, que é quem está gerenciando essa celebração, junto com o Padre D'Artagnan, para que o ofertório dessa Santa Missa vá em prol do Pedro. Então, gostaria de convidar toda a população de Barbacena a participar conosco. Vai ser um dia bem festivo, um dia para a família. Leve seus filhos, a família, venham participar conosco nesse dia 12 e também nos outros dias da Festa das Rosas. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra como líder, o vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Bom, senhor presidente, vou deixar bem claro que vou disponibilizar para a população, através da internet, toda a documentação referente ao projeto de hortas comunitárias, inclusive os quatro pareceres, incluindo o do prefeito, para que a própria população possa fazer o seu julgamento com relação a isso. Bom, senhor prefeito, mas, ó, senhor presidente, foi mal, foi sem querer. Quase. Eu vou trazer aqui para os senhores uma relação de alguns ofícios, né, só rindo para não chorar, né, que não obtivemos resposta pelo mandato, né, tem um daqui do SAS, né, que requere a questão das nascentes catalogadas no Monte Mário, no Campo Belo, no Monsenhor Mário Quintão, inclusive uma situação que também é aterradora, uma coisa que me deixa extremamente indignado, que é a questão de nascentes expostas lá no Campo Belo, aterradas, assim, a gente cospe na legislação ambiental, o município deixando isso ocorrer, mas a gente finge que a legislação não existe, né, espero que a promotora tome as medidas cabíveis nesse sentido, né, esse ofício são cinco meses e 21 dias, tá, tem mais ofício aqui, ó, subsecretaria de trânsito, solicitação de cópias de itinerários vigentes em Barbacênia, tem dois meses e quinze dias que nós não recebemos nenhuma resposta, quer ver, ó, via 040, pedimos a construção de uma mureta, isso aqui é com a 040, da CEMOP, reiteramos o questionamento do ofício 043 barra 217 sobre licitude da empresa Biostec, tem um mês e onze dias, ao Poder Executivo Municipal, regular, requerimento para desconsiderar requisição de aumento tarifário que venha acirrar a fiscalização do serviço de transporte irregular, irregular, isso foi no dia 18 de 2017, tem um mês e oito dias, tá, esse diz respeito àquela questão dos ônibus, pelo qual hoje, creio eu, que esteja sendo penalizado com a não aprovação do meu projeto de lei. Setor de contratos públicos, requer a cópia do processo administrativo número 62 barra 2013, edital de concorrência pública 01 barra 2013, listando os concorrentes participantes e aditivos do contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo 055 barra 2014, tenho um mês e oito dias que eu não tenho resposta. A cópia do mapa da cidade também, um mês e oito dias, esclarecimento sobre os gastos relativos à cultura em Barbacena em 2017, também, um mês e cinco dias. E quero falar para os senhores que, sim, no meu mandato, nós vamos tomar as medidas cabíveis, vamos ao Ministério Público, lembrando que isso incorre em propriedade administrativa, nós vamos ser o Ministério Público, porque não foi uma vez, foram várias vezes que nós fizemos essas cobranças, já tem muito tempo que nós temos de Câmara, e eu acho que o mínimo que nós merecemos é um pouco de respeito com o que qualquer cidadão, como vereador não, mas qualquer cidadão merece. Muito obrigado. Eu vou retirar aqui o próximo projeto da vereadora Vânia Castro, que não se faz presente, e, senhor secretário, proposições, discussão e votação. Proposições, discussão e votação em bloco, 22 de 8 de 2017. Em discussão, as proposições do dia 22 de 8 de 2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo queiram permanecer assentados. Aprovadas por unanimidade. 29 de 8 de 2017. Em discussão, as proposições em bloco do dia 29 de 8 de 2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovadas por unanimidade. 5 de 9 de 2017. Em discussão, as proposições de 5 de setembro de 2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo queiram permanecer assentados. Aprovadas por unanimidade. 12 de 9 de 2017. Em discussão, as proposições de 12 de 9 de 2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovadas por unanimidade. E 19 de 9 de 2017. Em discussão, as proposições de 19 de 9 de 2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação das proposições queiram permanecer como estão. Aprovadas por unanimidade. Passamos a terceira parte às 21 horas e 24 minutos. 9 horas e 24 minutos. Passamos a terceira parte em encerramento. Pela ordem, vereador Edson Rezende de Moraes do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, somente para fazer um convite aqui aos vereadores, ao público presente, ao público do TVBQ, a toda aquela região do Boa Vista, Vilela, Caixaras, Botafogo, Andaraí, Pontilhão, Ipanema, Nova Cidade, Centro Social, Nova Suíça. Amanhã é o PPA, o Plano Plurianual. Planejamento dos próximos quatro anos que será discutido na Escola Iaia Moreira às 19 horas. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade para convidar a população daquela região para que esteja presente e definindo as suas prioridades. E um outro assunto, senhor presidente, quero só iniciar, depois eu quero colocar isso mais detidamente, é o seguinte, o empobrecimento da população e a fome e a miséria já está batendo na porta de muita gente que tinha se livrado disso. Eu estou escandalizado nos últimos dois anos o que aconteceu e nesse momento, esse ano, a coisa está muito difícil. Portanto, eu quero reforçar aqui uma fala do secretário de assistência social que fala que um por cento para assistência social é muito pouco e é muito pouco mesmo. As famílias estão passando fome. Postoral da criança, do menor não tem mais recurso. Estamos, inclusive, mobilizando outras lideranças para reaglutinar e reorganizar a postoral do menor e do adolescente. Então, quero somente chamar a atenção do prefeito municipal no sentido de que esse empobrecimento agudo, rápido, voltando anos atrás, nós tínhamos saído do mapa da miséria, mas estamos voltando para o mapa da miséria novamente. Então, a importância do senhor prefeito debruçar sobre essa questão que na periferia dessa cidade as pessoas já estão passando fome e em grande quantidade. Eu tenho sido procurado por várias lideranças, Flávio Maluf já esteve lá na frente da secretaria, portanto, esse é um ponto. A gente fica preocupado com as estradas, com os buracos na rua, isso é importante mesmo, mas tem gente já começando a morrer de fome. Eu acho que esse é um tema que nós temos que nos debruçar mais nessa casa e já chamando a atenção do executivo municipal nessa questão que eu acho que ela é fundamental. Obrigado, presidente. Oradores inscritos, senhor secretário. Não há oradores inscritos, senhor presidente. Comunicações, queria lembrar a casa que amanhã às duas da tarde nós temos sequência o projeto conheça o poder legislativo. Estaremos recebendo alunos da zona rural da escola municipal lá dos costas, da região dos costas. Então fica aqui o convite para que as crianças, os adolescentes vão estar aqui amanhã às duas da tarde para conhecer qual é o verdadeiro papel do vereador. E à noite às sete horas, dezenove horas na escola municipal professora Iaiá Moreira será a vez e a voz da paróquia de Nossa Senhora da Penha que engloba os bairros Penha, Nova Cidade, Nova Suíça, Jardinas Alterosas, Ipanema, Caixaras, Centro Social, Botafogo, Andaraí, Boa Vista, Vilela, de participarem do PPA Participativo. Então confirmando amanhã às sete da noite na escola municipal professora Iaiá Moreira. Os moradores, a população, as lideranças políticas comunitárias estão convidadas a comparecer e levar as suas reivindicações. Senhor secretário, chamada final. Chamada final, senhor presidente. Vereador Amarilho Augusto de Andrade. Presente, secretário. Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. Presente. Vereador Edson Rezende Moraes. Presente. Vereador Everton José Duarte Horta Júnior. Presente. Vereador Flávio Maluf Caldas. Presente. Vereador Wilson Guilherme de Sá. Presente, secretário. Vereadora Joana Bias Fortes Carneiro. Vereadora Joana esteve presente durante a sessão e teve que se ausentar por compromisso da sua agenda política. Vereador José Antônio Nunes Magno. Presente, secretário. Vereador José Jorge Emílio. Vereador José Jorge Emílio também já tinha um compromisso assumido anteriormente, por isso não pôde participar da sessão de hoje. Vereador José Newton de Faria. Presente. Vereador Milton Romã. Presente. Vereador Newton César de Almeida. Presente. Vereador Odair José Ferreira. Presente, senhor secretário. Vereador Tiago Campos Martins. Vereador Tiago Martins esteve durante toda a sessão e teve que cumprir um compromisso da sua agenda. Vereadora Vânia Maria de Castro. Vereadora Vânia Castro está participando de um curso e justificou a sua ausência na sessão desta noite. Agradeço aqui a presença dos senhores, das senhoras vereadoras, a todos que estiveram conosco na Câmara e a todos que nos acompanharam pela BQTV, a TV Câmara Municipal de Barbacena. Tenham todos uma boa noite, declaro encerrada a sessão às nove horas e vinte e nove minutos. Atena que volta esse dinheiro e lá tem que e e e e e